Era a grande final do Big Brother Brasil e o Davi dispara com 73,93 dos votos. E ali acompanhando ele vem o Alegreta em segundo e a Isabela em terceiro. 6 milhões de votos na votalhada. Quem você acha que vai ser campeão desse Big Brother, gente? É óbvio, né? Quem você acha que vai ser? É óbvio, né, pô? Da viseira, né, mano? Não tem como. Da viseira campeão do Big Brother Brasil. Então já deixa seu apoio aí pra última votalhada final. Tá indicando a vitória do Davi. Não tem mais o que fazer. O homem disparou, o homem disparou, o homem disparou. Tamo junto. Daqui a pouco eu abro uma live pra gente comemorar junto aí a vitória do Davi. Galera, esquece. O pai é campeão. Não tem mais o que fazer. Vai falar, ai André, não vai ser campeão não. Mas menino, nessa altura do campeonato, ainda tu acha que não tá na boa. Acho que você tá vendo o Big Brother errado. Davi campeão e ponto final. Vamos agora aguardar o resultado final e... Tchau. Pau abraço. Uhul. Vai ser que nem aqueles focos que tem na virada dentro, né? Eita.